Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um bolo com arroz cru que fica uma delícia é muito fácil de fazer vamos precisar de uma xícara de arroz cru, colocar em um recipiente depois adicionar 200 ml de leite vamos então misturar bem e deixar descansar por cerca de 3 horas ou se você preferir, você pode adicionar o leite no arroz à noite e preparar o bolo de manhã passada essas 3 horas, adicione o arroz ou leite em um liquidificador adicione também 3 ovos inteiros e 100 ml de óleo 395 gramas de leite condensado e 100 gramas de coco ralado e vamos fechar o liquidificador e bater bem por aproximadamente 3 minutos ou até você perceber que se transformou em uma massa bem homogênea já vai deixando nos comentários sua cidade e estado para que eu possa mandar um abraço especial para você e saber até onde vão as nossas receitas o abraço especial de hoje vai para Armando Bispo Ribeiro de Curitiba que curtiu e comentou nosso vídeo um grande abraço Armando essa receita é incrível todo mundo que come não consegue perceber que é feito de arroz é simplesmente maravilhoso depois nós vamos adicionar uma colher de fermento vamos misturar delicadamente até o fermento incorporar completamente na massa depois untei uma forma com margarina pode ser manteiga ou óleo e adicionei a massa na forma levei ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 a 50 minutos dependendo do forno o nosso bolo ficou simplesmente maravilhoso nem dá vontade de cortar de tão lindo que ficou gente eu adorei esse bolo porque ele ficou muito saboroso façam essa receita aí na sua casa e depois volte e me conte se valeu a pena porque eu tenho certeza que você e sua família vão adorar essa receita vou deixar os ingredientes no comentário então se você gostou dessa receita já clica no botão curtir e compartilhar com seus amigos deixe também um comentário aqui embaixo porque isso nos ajuda bastante agradeço a todos que me assistiram até aqui um grande abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau